Hello! Good morning, pessoal! E na aula de hoje, a gente vai dar um início com uma frase aqui em inglês, bem legal pra vocês. O nome da frase aí, a frase é Time is money. Alguém sabe a tradução dessa frase? Time is money? Sim! Tempo é dinheiro. Então, pessoal, aproveitem o tempo de vocês e gastem ele com o que vocês realmente precisam no momento, o que realmente importa pra vocês, ok? No caso, uma aula online aí vale dinheiro. Time is money, certo? E para essa nossa aula de hoje, eu conto com vocês com a nossa querida apostila de língua inglesa. Fora a nossa apostila, também a gente vai precisar do nosso caderno de atividades. Ok? Embora a gente já tenha concluído essa unidade da apostila de inglês, a gente vai fazer uma mescla de caderno de atividades com apostila de apostila com caderno de atividades. Tudo isso pra gente tentar sincronizar aí a teoria de estrutura e regras gramaticais na prática com alguns exercícios, certo? Então, tenham em mãos a nossa apostila de inglês, nosso caderno de atividades. E não esqueçam, Time is money, ok? Vamos lá então pra nossa aula de inglês. Então aí, hoje uma mescla de apostila e o caderno de atividades. Vamos relacionar aí um pouco de teoria e prática em alguns exercícios. Certo? Página 11 da nossa apostila de inglês. Phrasal verbs. A phrasal verb consists of verb and particle, a preposition or an adverb that together may have a different meaning from the origin verb. Um phrasal verb consiste em um verbo e mais uma partícula. Essa partícula pode ser uma preposição ou um adverb que juntos transformam o sentido do verbo original. Prestem atenção. Os phrasal verbos são geralmente falados e podem ser divididos em transitivos e intransitivos. Os transitivos pegam um objeto, enquanto os intransitivos não. Ok? Dá uma olhada nos exemplos aí da nossa página 12 da apostila de inglês. Take off your t-shirt. Take your t-shirt off. Então a gente pode pegar os phrasal verbos transitivos e dividir eles em duas partes. Ok? Os não separáveis também existem. I ran into steel when I was on my way to the parade. Caderno de atividades. A aula de hoje tem um texto aí sobre sangue. Dá uma olhada. O que eu preciso, pessoal, que vocês não leiam esse texto. Eu preciso da tradução dos phrasal verbs que estão aí localizados. Ok? Página 6 do nosso caderno de atividades, a gente tem um poema, Funeral Blues. Nesse poema a gente encontra vários phrasal verbs. Então, de acordo com os significados no contexto, a gente vai ter que numerar uma coluna com a outra. E assinarem a alternativa correta. Ok? Próximo exercício vai estar referente ao texto que se encontra na página 6 e 7. Controle de emissão. Dá uma olhada nesse texto e pensa para resolver as questões 10, 11, 12 e 13. Questão de número 10. De acordo com o texto, a alternativa que corretamente completa essa sentença é... Questão número 11. A cow has a large echo footprint. Essa sentença significa que as cows, as vacas, o quê? O texto diz que o metano faz com que a temperatura... Última questão por hoje é a número 13. Quando o alho é adicionado na comida das vacas, quer dizer o quê? Então, pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida aí pode chamar o tio André no grupo ou lá no privado. Tanto faz, tanto vale. Porém, não deixem de postar as atividades de vocês aí no grupo. Toma cuidado com a foto que vocês vão tirar aí para não ficar muito longe, muito perto, muito trêmula. E não esqueçam lá na nossa frase de hoje. Time is money. Certo? Então, se vocês não querem desperdiçar o tempo de vocês, poupem ele. Não gastem. Certo? Por hoje era isso.